Fomos gerados na mais bonita das esperas, e ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa, saúde, e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha, coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017 O intuito dessa reunião é para... Ih, reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, o Zé Augusto! Pede para ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você está louco. Louco, 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 louco. É Zé Augusto! Vai! Fala logo. Aí, dá para colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Jornal Tribuna, Difusor FM, TV Record e Unidorm te esperam na sexta meia-maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, às 7 horas, na Via Norte, em Ribeirão Preto. Provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Realização, Jornal Tribuna e RP Sports. Apoio, Prefeitura de Ribeirão Preto e a CIRP. Patrocínio Master Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Sexta meia-maratona Tribuna Ribeirão, 28 de agosto. Inscrições, tribunarebeirão.com.br. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Impostos, taxas, contribuições. A gente sabe o quanto é difícil lidar com o universo tributário. Aqui mesmo, na minha empresa, eu já tive prejuízo com isso. Até que encontrei a Marins Consultoria Tributária. Há 40 anos, a Marins é especializada em gestão e recuperação de créditos tributários. É a assessoria que vai além do contencioso, do judicial. Resolve o problema antes do problema acontecer. Se é a solução que a sua empresa procura, não perca tempo nem dinheiro. Chame a Marins Consultoria Tributária. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço a você. No ar, a edição do programa Esporte Show é desta segunda-feira, finalzinho do mês de agosto. Vem aí o mês da primavera. Vem aí o mês de setembro. E a gente está aqui para falar da rodada deste final de semana da dupla Comefogo. Dois empates. Dois bons empates. O Botafogo empatou fora e comemorou o empate. O comercial empatou dentro, mas também comemorou pelo nível do jogo que foi contra a ferroviária. No campeonato brasileiro, nem a invasão da torcida adiantou para o São Paulo Futebol Clube, que não conseguiu vencer o Curitiba no Murumbi. O Palmeiras continua todo vapor na competição. E o Santos, na despedida do Gabigol, não se deu bem. Já o Corinthians perdeu para um velho rival a Associação Atlética Ponte Preta, o time mais velho do país. Há quem diga que não, que tem outros clubes mais velhos do que a Ponte Preta. Antônio Lupe, grande abraço a você. Qual é o destaque do Botafogo, Lupe? Olá Rocha, um abraço a você, um abraço a todos que acompanham o programa Esporte Show. Botafogo foi ao sul do país, vai voltar com um ponto na bagagem. Vai voltar por quê? Porque o Botafogo só desembarca na noite desta segunda-feira. O resultado foi importante porque o Botafogo se mantém na vice-liderança do seu grupo e o próximo confronto contra o Guarani, o Bugri Campineiro, que ontem também acabou vencendo e está praticamente classificado para a próxima fase. O duelo contra o Guarani não terá a presença dos dois camisas 10. O Zotti saiu com o terceiro cartão amarelo e com uma lesão. E o Fumagalli recebeu o terceiro cartão amarelo e também não estará à disposição do técnico Marcelo Chamusca na partida da próxima segunda-feira. Vale lembrar também que a diretoria espera um grande público no Estádio Santa Cruz. Nos próximos dias ela vai divulgar uma super promoção. Comprou um ingresso, ganhou outro. E os sócios torcedores do Pantera também poderão retirar dos seus ingressos para distribuir para ter casa cheia no próximo segunda-feira no duelo contra o Guarani. Está legal, muito bem. Agora o seu destaque é do Comercial. O Comercial que empatou também com a ferroviária. O Comercial conseguiu furar a defesa da locomotiva que não havia sofrido gols ainda nesta Copa Paulista. Com o empate o Comercial praticamente se garante na próxima fase da Copa Paulista e agora tem mais uma parada difícil contra a equipe do Rio Claro fora de casa. O Comercial ainda não venceu nenhum dos times que estão aí no G4 do campeonato da Copa Paulista, né? Por isso a vitória lá em Rio Claro dará uma moral a mais para a equipe para a sequência do torneio. E Nando Medeiros traz agora o seu destaque. Grande abraço, Nando. Grande abraço, Rocha. A você, o amigo telespectador. Você sabe que você falou a palavra primavera e assim, foi sintomático, cara. Imediatamente, o Lupe não vai saber porque é muito novinho, mas imediatamente me veio a cabeça, né? O jingle do papel primavera. Você lembra do jingle do papel primavera? Eu lembro, né? Meu papel é traseira a você, o papel, o papel primavera. O Juca Chaves que cantava isso, não? Primavera é super macio, primavera papel... Era um papel cor-de-rosa, gente, mas era uma lixa, moço. É, papel higiênico. Rapaz, toma cuidado com essas coisas. Era cor-de-rosa. Mas era uma lixa... O papel de pão era mais macio. Que beleza. Mas vamos ao que interessa. Olha só. O Botafogo se submeteu à pressão do Juventude, né? Na minha visão, nem precisava. Porque o Botafogo tem time suficiente para ganhar, inclusive, do Juventude. E só não ganhou pela infelicidade do Thiago Marques. Não vamos crucificar o menino aqui, não é? Mas as duas bolas do jogo nos pés do Thiago Marques. A primeira no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro. A segunda no segundo tempo, Serginho tocou para ele ali da linha do meio campo até dentro da área. Ele foi sozinho com o zagueiro perseguindo e não alcançava. E ele cambaleando, já cansado, mas chegou inteiro. E aí, cara a cara com o goleiro, chutou para fora. É verdade que o Juventude pressionou bastante, meteu bola na trave e tal. Mas olha, se o Botafogo saísse de lá com os três pontos, não seria injusto, não. Principalmente pelo que jogou no primeiro tempo. Já o comercial deixou aí escapar uma boa vitória, né, diante da ferroviária. O João Guilherme falhou mais uma vez. É momento, é um profissional sensacional, um menino espetacular, não é? Um trabalhador incansável. Já falhou contra o Rio Claro, já falhou contra o São Carlos, falhou contra a ferroviária. É um momento que não está muito legal para o João Guilherme. E não vamos apedrejar o menino aqui também não. Porque ele não erra porque quer. Ele está lá tentando fazer o melhor. Agora, às vezes, a melhor ajuda não é necessariamente mantê-lo no gol. Às vezes, tirá-lo um pouquinho nesse momento, para ele recuperar a autoestima, para recuperar a confiança, não é? Para exercitar aquilo que tem de errado. Às vezes, a melhor ajuda está exatamente em poupar o jogador. Muito legal, muito bem. Olha só, vamos começar a falar das matérias do Leão do Norte. O Jean Natal analisa sua situação na partida após substituir o jogador Thiago Christian. Jean Natal é um cara que está pronto para ser indicado ao prêmio W Sports aí. Vamos dar uma olhada. Jean, hoje você entrou no intervalo, né? Com a contusão do Thiago Christian. E hoje a gente viu como foi falado aqui. Você foi um dos mais elogiados na nossa transmissão. Você foi muito bem. Várias faltas ali perigosas, muito bem cobradas. Queria falar da sua atuação de hoje. Cara, infelizmente, o Christian teve que sair, mas eu fico feliz por ter entrado bem. Acho que o futebol, o esportista, qualquer atleta, tem que estar bem. Então, quando eu cheguei, não estava no meu ideal. Ainda não estou no meu ideal, mas já venho trabalhando firme. E, condicionalmente, estou ficando melhor fisicamente cada vez. E hoje foi um... Isso apareceu bem em campo e consegui ajudar meus companheiros. Agora, buscar por essa titularidade. O elenco comercial é um elenco forte. A gente viu que entra peças, sai peças, e o nível não cai. Inclusive, hoje melhorou muito mais o nível. No segundo tempo, o comercial foi melhor com as substituições. Buscar o ritmo agora para chegar e ficar titular de vez nessa equipe? Sim, claro. Acho que todos nós vemos buscando um espaço na equipe. Dá uma dor de cabeça boa para o Marcelo. Fico feliz por ter entrado bem mesmo. Acho que o Mael, que vem jogando ali na minha posição, também está fazendo partidas excelentes. Os números no mente, com gols, com assistências. E eu quero ajudar também, né? Agora, a gente viu aí, falar a mesma pergunta que eu fiz para o Mael, né? A gente viu ali a torcida aplaudindo o comercial após o jogo, né? A gente mostra a raça do time, porque o torcedor quer ver isso, né? Independente da vitória ou não, o torcedor quer ver o time se doando em campo. Mesmo sem a vitória, o torcedor ainda aplaudiu vocês, saíram muito aplaudidos do campo. Verdade, é muito gratificante, né? Eu acho que eles viram o jogo inteiro, viu que a gente foi o melhorcedor da vitória. E é isso, cara. Futebol é assim mesmo. Acho que nem sempre a gente vai conseguir vencer ali. Mas eles reconheceram o nosso esforço e a nossa luta. A gente viu, Galil, você é o homem das bolas paradas, né? Todas as bolas que você cruzou na área foram perigosas. Em uma delas, acabou saindo o gol do comercial. Treina bastante esse tipo de fundamento? Sim, claro. A gente vem treinando bastante isso aí para, quando chegar no jogo, estar preparado para ajudar a nossa equipe. Agora, já pensando na próxima partida, o comercial que deve fazer para o Rio Claro. O Rio Claro ainda também líder da chave, né? Fora de casa. É uma partida muito difícil. Dá para buscar a vitória lá? Ah, vamos sim. Eles vieram aqui arrancar o ponto nosso aqui. Está um pouco engasgado ainda. Vamos lá buscar os três pontos. Olha, foi a melhor partida dele desde que ele chegou ao comercial, né? Do Medeiros. É. Ele chegou, assim, muito fora de ritmo. Talvez sem abacaxi, né? Sem condição física. Entrou, inclusive, contra ferroviária. Lá na Arena Fonte Luminosa. Foi uma estreia muito ruim, né? Uma primeira impressão muito ruim. E de lá para cá, foi feito um trabalho com ele especial. E ele veio ali, entrou uma, também não foi bem. Aí, dali a pouco, já começou a melhorar. Dali a pouco, já caprichou numa bola parada. E eu acho que ontem, não é? Ele fez uma partida impressionantemente boa. Pela circunstância que entrou. Inclusive, pela função que entrou fazendo, né? Lateral esquerda. Ele não é lateral esquerda. Ele é meia. Meia de chegada, inclusive. Mas fez muito bem ali o lado esquerdo. Muito bom nas bolas paradas, não é? Os principais perigos do comercial foram criados a partir das cobranças de falta e de escanteio do Jean Natal. Eu acho que é um menino que é a aposta do treinador. O próprio Marcelo falou no microfone do Piscinão, depois do Piscinão. Do João Vítor Cristóvão, depois do jogo. Que foi uma indicação dele, que ele confia e acredita muito no potencial do Jean Natal. Então, eu vou na do treinador. Eu vou junto com o Marcelo Dias. Vamos aguardar, porque eu acho que o Jean Natal tem muito a oferecer para o comercial. Que já está... Ah, eu vou falar. O comercial já está classificado para a próxima fase. Sem nhenhenhê, frescurinha de numerinho, falta não sei o quê, não sei o quê. Está classificado, pronto e acabou. Não sei em que posição. Se na segunda, se na terceira ou em primeiro lugar. Vamos ver como é que o Rio Claro volta da folga. Agora, não pode dar mole a cojaque, né? As falhas individuais, infelizmente, às vezes, comprometem o trabalho do elenco. É. Então, vamos falar um pouco mais do João Guilherme daqui a pouco. A gente tem o nosso primeiro intervalo e voltamos já. Canal Programa Esport Show, Canal 9 TV RP, Canal 23 TV Franca, no YouTube, no site WSports e também ao vivo no Facebook. Mande as suas perguntas. A gente está esperando por você. Até já. Já volto, amor. Foi conhecer o sogro e ele serviu um drink esquisito? Ainda bem que você tem suas bolas. Oi, Edu. Que bebedinha é essa aí? Podia rolar uma Kaiser, pô. Mas eu acabei de conhecer ele. Fica chato. Ah, chato é você pegar a filha do companheiro aí. Você é um homem ou... Xarope de groselha? Vai, groselha. O senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. A Grand Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Grand Steak. Tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16-3911-9009 E o C4 Lounge agora numa condição especial, meu amigo. Você dá uma entrada e o saldo restante parcelado em até 36 meses na taxa zero. Com motor THP Turbo Flex no Brasil. E aqui na Citroën, meu amigo, C4 Lounge, Aircross e C3, na linha 2017, a revisão é R$ 1,00 ao dia. Isso mesmo, R$ 1,00 ao dia para C4 Lounge, Aircross e C3, linha 2017. Anote o nosso endereço, Avenida Francisco Junqueira, 2665. Ou então, se preferir, pode nos ligar. 4009-4590 Venha fazer um test drive e conhecer de perto toda a tecnologia do Citroën. É aqui na Independência. E o próximo item é o delicioso sanduíche de frango crocante. E o lance inicial é de R$ 20,00. R$ 17,00. R$ 17,00 para o cavaleiro de cabelo vermelho. R$ 15,00. R$ 15,00, vossa majestade. R$ 10,00. R$ 8,00. R$ 6,00. Ouvi menos. Dole uma, dole duas, dole... R$ 3,90. R$ 3,90 para o cavaleiro ali atrás. Palaçado. Tem preço que só o Habib's faz. Habib's Chicken Crispy só R$ 3,90. Com batata mais bebida, ele sai por R$ 1,90. Peça também pelo delivery. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Impostos, taxas, contribuições. A gente sabe o quanto é difícil lidar com o universo tributário. Aqui mesmo, na minha empresa, eu já tive prejuízo com isso. Até que encontrei a Marins Consultoria Tributária. Há 40 anos, a Marins é especializada em gestão e recuperação de créditos tributários. É a assessoria que vai além do contencioso, do judicial. Resolve o problema antes do problema acontecer. Se é a solução que a sua empresa procura, não perca tempo nem dinheiro. Chame a Marins Consultoria Tributária. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Tá legal. Estamos de volta aqui com o programa Esport Show. E a gente vai dar uma olhada nas notícias do dia. O que foi notícia hoje no país do futebol. Acompanhe comigo agora o que foi notícia no país do futebol nesta segunda-feira. Começamos o destaque com o ESPN. Cuca vislumbra bi da Copa do Brasil e quer força máxima contra o Botafogo da Paraíba, que poderá ser adversário do Botafogo na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Posso falar uma coisa rapidinho sobre esse cara? Claro, evidente. Ele chegou no Palmeiras com um discurso assim, não, não, vamos ser campeão. Nós vamos ser campeão brasileiro. É verdade. Nós vamos ser campeão brasileiro. E eu olhava para a cara dele assim, eu dava risada. Eu também. Ô Cuca, vai te catar, Cuca. Cara, ele vai ser campeão brasileiro. O Palmeiras está bem arrumadinho. Vamos lá para outra notícia? Concordo com você. Leco muda e diz que não rompeu com organizadas. As organizadas de São Paulo invadiram. Que cena horrível, hein? Aquela cena da invasão. Que coisa triste para o futebol. Horrível. Coisa triste. 2016 a gente vê aquilo. Vamos lá para mais um destaque agora? Olha, com dívida nos Estados Unidos, Ávila coloca a Copa do Brasil à venda. Que é dele a Copa do Brasil. Então, vai ter que vender. Ah, Globo compra. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá para mais outra notícia. Juventude 0, Botafogo 0. Na vice-liderança, Pantera segura um empolgado. Juventude no G4, né? Fora. Foi um belo resultado para o Botafogo mesmo. Vamos lá para mais uma notícia. Recesso com nível técnico, receoso com nível técnico. Cristóvão garante boa forma no Corinthians. Caramba, ontem cornetaram ele, hein? Para caramba. Vai cair já já, vai cair já, Cristóvão. Rapaz, ele me lembra um personagem do desenho do Pica-Pau. Eu só não consigo lembrar o nome do personagem, cara. Vamos lá lembrar qualquer dia desses. Zeca Urubu, alguma coisa assim, né? Olha, vamos lá para mais um destaque. Lucão pode trocar São Paulo por time que vai disputar a Liga dos Campeões. É o Globo Esporte. A outra manchete é essa aqui. Mesmo com maior venda, Santos não vai investir no futebol neste ano. 71 milhões de reais. Olha só, né? Gabigol foi vendido por 99 milhões, mas Peixe ficará com cerca de 52. Venda de Robinho para o Real Madrid em 2005 rendeu 71 milhões de reais. Aquilo que a gente fala, a incrível capacidade de fazer craque vender e a incrível incapacidade de gerir o clube, né? De gestar o clube. A mesma capacidade de jogar dinheiro fora. Meu Deus. Quem é a rapaz na foto ali? Matéria do lance. Emicida? Emicida. Vamos lá para mais um destaque agora. Vai, Leite. De olho nas eliminatórias, a seleção brasileira estará completa para o primeiro treino em Quito, Equador. Técnico Tite fará sua estreia no comando da Amarelinha na quinta-feira. É o R7. Outra manchete é esta aqui. Uol. Achamos substituto para o Praz, afirma Cuca. Coitado Wagner, né? Imagina a situação desse menino. Estava bem no Havaí, aí Palmeiras contratou, aí o Praz machucou, aí ele entrou e nada. Pois é. Vamos lá, vamos lá. Guerreiro aprova a parceria com o Damião. Me sinto à vontade com ele, a manchete do Rio de Janeiro. O Damião fez gol ontem, né? Me foto mesmo. Quem? O Cosme. Não tem, não tem. Só ficou o Damião e ali com o Guerreiro, com o Diego. O Flamengo está montando um time interessante, viu gente? Só de atacante, né? A gente está três pontos atrás do Palmeiras. É, com o Diego, o Guerreiro, que é bom jogador, mas que até agora é muito pouco. O Damião, vamos ver onde vai. Vamos agora, Porto Alegre, zero hora. A Inter tem 51% de risco de rebaixamento, a ponta matemática. Cristão Garcia, isso é bom de matemática. É, está meio longe para falar nisso ainda ou não, Ando? Está, está meio longe, mas o indicativo. Foi para 14 jogos sem vencer ontem. Indicativos é o seguinte, até pouco tempo atrás era o Cruzeiro que estava com essa, né? Puta, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. De repente, deu um salto bom de qualidade e eu acho que o Cruzeiro já está seguro. Só que tem que começar a reação agora. Porque se deixar mais três, quatro rodadas, aí a tal da vaca vai para o brejo. Aliás, eu estava prestando atenção ontem, os dois times de Belo Horizonte com o Robinho, né? É. Tem o Robinho no Atlético e o Robinho, que era do Palmeiras, está lá no Cruzeiro, fez gol, inclusive, ontem. Vamos lá para a última manchete, é lá de Minas Gerais, alterosa. Mano valoriza jogo do Cruzeiro, comemora vitória sem gol, sofrido diante do Santa Cruz. São estas as manchetes do dia, em nome de Citroën, que agora tem o carro mais econômico do Brasil. É isso aí, Rochinha, ele está aqui, é o novo C3 Puritec, motor 1.2, o mais econômico do Brasil. São até 20 quilômetros com 1 litro de gasolina, meu amigo. Aumente o volume, isso mesmo. O novo Citroën C3 está aqui e é o mais econômico do Brasil. Até 20 quilômetros com 1 litro de combustível. Tem mais, a partir de R$ 44.990,00 e ainda com a campanha especial neste mês. Você dá uma entrada e o saldo restante parcelado na taxa zero, meu amigo. Anote nosso endereço, Avenida Francisco Junqueira, 2665. Ou então, se preferir, pode nos ligar, 4009-4590. Venha fazer um test drive e conhecer de perto toda a tecnologia do Citroën. É aqui na Independência. Está aí, está aí, está aí. Ontem o Ramire jogou com a camisa do Pantera, falando um pouco mais das suas características, o jogador que chegou para o Pantera. Com o Márcio lá no Vila, em vários jogos, a gente jogava com três volantes, e eu era aquele meia-volante do lado, e tinha outro meia-volante do outro e um centralizado. Mas também vários jogos, jogamos com dois. Mas eu saindo mais com um segundo. Tenho facilidade de atuar nessas duas. e estou pronto para poder, se for preciso, fazer qualquer uma das duas. Até mesmo esse ano, lá pelo Goiás também, eu fiz outra função também, ali no meio. Mas as minhas principais são essas mesmo, como um terceiro meia, um terceiro volante, se jogar com dois, um segundo volante. Então, eu tenho certeza que ele vai conversar comigo. A gente não teve ainda uma conversa ainda, assim, meio que porque eu cheguei ontem e já foi... É isso aí, muito bem. E a característica dele foi essa mesmo ontem, né, Nando Medeiros? Pô, ele acabou jogando de volante, às vezes mais pelo lado do campo mesmo. Ajudou bastante, mas assim, ainda carece, né, de ritmo, de pegar o time, né, bacana e de se entrosar com o restante do elenco. Mas não passou vergonha não, foi bem na partida, ajudou o Botafogo. Aliás, o Botafogo que ontem teve uma postura defensiva, não sei se nós vamos falar agora ou daqui a pouquinho, mas uma postura defensiva bastante interessante, viu, cara? Inclusive, já treinando, né, com perdão aí da colocação, mas já treinando pro mata-mata. Porque o jogo na casa do adversário no mata-mata vai ter que ser desse jeitinho aí. Com muito sofrimento pro torcedor aqui, mas com muita eficiência, como demonstrou o Botafogo ontem. É, não tem a menor dúvida disso não, pode ter certeza. Olha, já vamos mostrar os melhores momentos do jogo do comercial. Estamos aguardando a TVE do Rio de Janeiro mandar pra gente os melhores momentos. Estamos aqui aguardando ansiosamente. E aí, o jogo do comercial, não é? Ontem contra a Ferroviária, narrei esse jogo, aliás, narrei os dois jogos ontem. Em cinco horas, dois jogos. Gastei ontem. A recomendação dos otorrinos é na Raft Boca das setenta e duas horas. Ontem a gente fez os dois em cinco. Olha, torcedor do comercial que foi ontem, mil cento e trinta e um, mil cento e trinta e dois torcedores. Ainda não é o número que a gente esperava. A gente esperava pelo menos mais de dois mil torcedores. Torcedor que foi ontem viu um bom jogo. Viu um bom espetáculo. Viu, talvez, o melhor jogo dessa competição, pelo menos sobre o comercial, que a gente tem acompanhado mais de perto. Um jogo muito pegado, um jogo cheio de muita inteligência. O comercial se postou muito bem. Enfrentou a Ferroviária. A Ferroviária não tinha tomado nenhum gol na competição. Portanto, a Ferroviária ainda não havia perdido. Saiu de Ribeirão sem perder. Mas saiu com tabu de mais de setecentos minutos que não tomava gol. E aí acabou tomando... Fez o primeiro. O comercial depois acabou fazendo empate, que você vai ver aí. E a Ferroviária, então, segue nessa Copa Paulista sem perder. Mas já não é mais um time invicto do ponto de vista de não tomar gols. Matheus Totó acabou fazendo gol. Foi um belo jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouco chato. Mas aí a gente explicava durante a transmissão que era um jogo de estudos. Tanto a Ferroviária estudou muito o comercial, bem como o comercial estudou muito a Ferroviária. Ambos se estudaram tanto que os goleiros foram meros espectadores nesse primeiro tempo. Porque foi efetivamente bastante disputado ali no meio de campo. Acho, inclusive, que são duas equipes que já estão virtualmente classificadas, como disse o Nando aqui. Eu também acho que já está classificado. É que tem a velha história da ciência exata, da matemática, como o comercial e a Ferroviária já estão classificados. Porque a diferença lá para o quinto colocado é uma diferença bastante grande. O time da Ferroviária é um time aplicado. O time da Ferroviária é um time bastante interessante e bonito de se ver. Olha, são dois técnicos muito jovens, Nando Medeiros. E aí o gol do comercial, né? E depois da entrevista, no final do primeiro tempo, o próprio João Guilherme. Dizia, olha, eu falhei e tal. Não foi a primeira vez que ele falhou no campeonato, mas ele é um menino fantástico. A gente gosta muito do João Guilherme. E a gente vai falar um pouco a rigor sobre isso daqui a pouquinho, depois dos melhores momentos. Mas foi um jogo muito interessante. Um jogo digno de dois times que vão passar para a próxima fase. Me chamou a atenção Caio, número 8 do time da Ferroviária. Um jogador negro com as canelas muito finas, muito rápido, muito ágil. Que ajuda muito o sistema defensivo, o meio de campo e também o ataque. Quando o comercial toma o gol e volta para o segundo tempo, aí o comercial, se no primeiro tempo o jogo foi morno, o segundo tempo o comercial alugou o meio de campo da equipe da Ferroviária. O comercial foi mais impetuoso, o comercial foi mais intempestivo. E o comercial chegou, antes de fazer o gol, a merecer estar no empate. A verdade é que ontem o jogo foi tão bom que fazia muito tempo que eu vi um time de Ribeirão Preto empatar em casa e ser aplaudido pela torcida. Foi isso que aconteceu. Normalmente o empate em casa, o torcedor dá uma vaiada, o torcedor vai embora chateado. E o torcedor de Palma Travassos não foi embora, ficou lá e aplaudiu, aplaudiu o empate. Raro, hein? De ver um time empatar em casa e ver o torcedor. E o torcedor aplaudiu com razão. Porque mais uma vez não faltou ao comercial luta, mais uma vez não faltou empenho, sobrou dedicação. Eu acho que se a gente tiver que fazer um extrato do time do comercial nessa Copa Paulista, a gente vai dizer que não tem muita categoria, que não tem muita classe. Mas que sobra, que esbanja vontade. O comercial não para, o comercial vai para cima até o último minuto. E de tanto insistir, de tanto persistir, o seu gol acabou aparecendo com 1 a 1. Mas, Dando Medeiros, essa foi uma cobrança de falta do Thiago Moura, não é? O comercial perdeu o jogador machucado, não é? Perdeu, teve que fazer substituições antecipadas. Mas, olha, eu vou repetir. Eu ainda acho que a torcida no comercial não entendeu que campeonato o comercial está disputando. Está disputando um campeonato que dá vaga para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. O torcedor ainda parece que não entrou no espírito. Como também acho que o torcedor do Bota não entrou no espírito e não está entendendo. O Botafogo está a quatro jogos do acesso. Quatro adversários do acesso. Tem agora, daqui para frente, três jogos e mais dois de mata-mata. O Botafogo está a cinco jogos do acesso. Mas, Dando, foi um belo espetáculo, um bom jogo, o que nos deixa com uma sensação muito clara de que o comercial está, sim, preparado para a próxima fase da Copa Paulista. É um time consistente, né? Obviamente, tem que melhorar em alguns aspectos importantes, né? Tem que melhorar. Tem que evoluir. Tem que crescer tática e tecnicamente. Aí o gol do Matheus Totó, né? Ele mesmo cabeceou e ele mesmo pegou o rebote. Tem muitos aspectos aí. A gente não vai enumerar aqui também, porque, além de serem vários, são detalhes, né? Saída para o jogo, qualidade de saída para o jogo, aproximação do meio campo com o ataque. O ataque precisa caprichar um pouco mais, porque é muito difícil você criar uma boa oportunidade de fazer gol. E o comercial tem conseguido fazer o mais difícil. Criar oportunidades boas de fazer gol. Agora, na hora da conclusão, tem pecado, né? A gente viu vários chutes ali, do próprio Thiago Moura ali, um chutinho fraquinho, aí uma cobrança de falta boa, uma bola parada boa. Mas, enfim, o time precisa ser mais efetivo para conquistar mais vitórias. Porque o time só vai alcançar o objetivo de ser campeão, de conquistar a vaga em âmbito nacional, ou estar absolutamente preparado para o Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem, a partir do momento que ele for efetivo, né? E efetivar é fazer tudo aquilo que o treinador e o grupo treinam durante a semana, fazer no jogo. Se funciona no treino, tem que funcionar no jogo também. Então você vê quantas oportunidades, por cima e por baixo, o comercial tem por jogo. Só aí, contra a Ferroviária, já passou mais de 10 lances aí, com boas possibilidades. Não possibilidades totalmente com gol escancarado que o atacante perdeu. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que é muito difícil você chegar na área do adversário em condições de bater para o gol e fazer o gol. E o comercial tem conseguido essa parte, que é mais difícil. E a parte, teoricamente, mais fácil, que é empurrar a bola para dentro, precisa de um pouquinho mais de capricho. Mas, na minha opinião, já está classificado. Na minha opinião, é um time que vai brigar entre os grandes times da competição, lá pela parte de cima da tabela, até o final, Rocha. Legal, deixa eu falar para você de supermercado Canezinho agora, as ofertas desta semana, hein? Pernil com osso na semana passada fez sucesso total. Eu estou curioso para ver quais são as ofertas desta semana aí do Canezinho. Vamos ver o que o Rodrigo Cané preparou para nós aí. Grande Canezinho. Vamos dar uma olhada. Estou curioso essa semana, hein? Olha aí, Guaraná Antártica, litro retornável, R$ 1,75 cada. Guaraná Quate, Coca-Cola, né? Guaraná Quate da Coca-Cola, 2,5 litros, R$ 3,99. Linguiça Toscana Sulita, R$ 8,98. Olha que beleza. Peito de frango, pacote congelado, R$ 5,97. Sim, barato mesmo, hein? R$ 5,97. Cerveja de Skol e Brama, R$ 8,39, R$ 300 ml, R$ 1,39 cada. O suco Del Valle da Capo também, da Coca-Cola, R$ 1,39. R$ 1,49. Toda semana tem oferta boa, né? Só oferta boa, né? Essa, linguiça, frango, olha. É por isso que o seu dinheiro rende mais lá no supermercado Canezinho. Grande Rodrigo Cané, grande Canezinho. O intervalo a gente volta já já para falar mais de Botafogo, classificação e mais sobre o comercial também. Até já. O intuito dessa reunião é para... E reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, José Augusto! Pede para ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você tá louco? Louco, 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 louco. É José Augusto! Vai! Fala logo. Dá para colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. E o próximo item é o delicioso sanduíche de frango crocante. E o lance inicial é de 20 reais. 17. 17 para o cavaleiro de cabelo vermelho? 15. 15, vossa majestade. 10. 8. 6. Ouvi menos? Dole uma, dole duas, dole... 3,90. 3,90 para o cavaleiro ali atrás. Palaçado. Tem preço que só o Habibs faz. Habibs Chicken Crispy só 3,90. Com batata mais bebida, ele sai por 1,90. Peça também pelo delivery. GigaTudo.com Acesse e veja como é fácil comprar milhares de produtos com segurança, rapidez e na comodidade de onde estiver. Uma loja online especializada em EPIs, onde você encontra também muitos outros produtos para casa, lazer e trabalho. Acesse de qualquer dispositivo e aproveite. Entrega rápida e econômica para todo o Brasil. Pode procurar. Melhor preço não há. Acesse agora. O novo shopping tem serviços para você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Impostos, taxas, contribuições. A gente sabe o quanto é difícil lidar com o universo tributário. Aqui mesmo, na minha empresa, eu já tive prejuízo com isso. Até que encontrei a Marins Consultoria Tributária. Há 40 anos, a Marins é especializada em gestão e recuperação de créditos tributários. É a assessoria que vai além do contencioso, do judicial. Resolve o problema antes do problema acontecer. Se é a solução que a sua empresa procura, não perca tempo nem dinheiro. Chame a Marins Consultoria Tributária. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Barlau Madeiras, são cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Barlau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil. Que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Barlau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Vamos dar uma olhada nos resultados da série C, que nos interessa muitão. Vamos lá, então, os resultados. C de canezinho. C de canezinho, não é? C de linguiça. Você sabe o que é linguiça toscana? Por quê? Não, o que é a linguiça toscana? Não. É a mistura de carne de porco com carne de vaca. É mesmo? É. É isso? É isso. É isso aí. Antes de falar da série C, deve ter origem na região toscana da Itália. Todo mundo fala assim, a Rocha só fala série D, que às vezes confunde, às vezes, né? A série D está entrando na reta final. O Ituano jogou com o CSA ontem, quem ganhar já garante uma vaga na série C. O Ituano perdeu em casa por 2 a 1 com o CSA de Alagoas. E se não me engano, hoje o São Bento de Sorocaba joga com Itabaiana, pode ser mais um paulista na série C do ano que vem. É, o presidente da Federação Paulista tem um projeto de ter 20 times de São Paulo nas divisões de campeonatos nacionais. Eu não sei quantos temos hoje, mas o projeto dele é ter 20 times do estado de São Paulo, quer dizer, uma divisão inteira do futebol de São Paulo, né? Porque série A são agora menos, né? 4 de São Paulo, mas é um monte de preto. É. Então, ele tem um projeto, vai ser legal. Série B, o Oeste de Itápolis e Bragantino. Série C, 7, 5, só no grupo do Botafogo, né? É, a portuguesa vai se manter na Seu. Ou não, né? Ou não. Ou não. Ou não, porque ela voltou para a zona. Vamos dar uma olhada, então, nos jogos desse final de semana. Mojimirim 0, Boa Esporte 0. Moji está perdendo, pode perder ainda hoje, né? 4 pontos ainda. É, tem que ver se o julgamento vai acontecer hoje ou segunda-feira. E é, que vai ser citado, tá? O julgamento vai ser daqui a pouco, lá na Federação, à noite. Mojimirim 0, Boa Esporte 0. O Macaé perdeu por 2x0 para o Ipiranga, em casa. Tom Benci ganhou do Guarantia. Impressionante a Tom Benci em casa. Ela ganha de todo mundo lá, né? Série, hein? Impressionante. O Guarani ganhou de 1x0 da Portuguesa. O Portuguesa teve uma chance enorme para empatar o jogo no finalzinho. Não empatou. Juventude 0, Botafogo 0. Um belo resultado do Botafogo, né? Ah, foi bom. Foi bom, sim, Rocha. Um empate bom. E o melhor ainda é o gostinho de que podia ter ganho, né, cara? Vamos dar uma olhada na taba de classificação? Eu queria manter essa tela e fazer uma observação traçando aquele paralelo entre primeiro e segundo turno. Se não, vejamos. O Botafogo jogou com o Ipiranga lá e perdeu. Isso. Lá e ganhou aqui. Matou. O Botafogo jogou com o Boa Esporte. Ganhou aqui e empatou lá. O Botafogo jogou com o Juventude. Empatou aqui e empatou lá. O Botafogo jogou com o Mojimirim. Ganhou aqui e empatou lá. O Botafogo jogou com a Portuguesa. Ganhou lá e ganhou aqui. O Botafogo jogou com o Guaratinguetá. Ganhou em casa e ganhou fora no jogo do Sertãozinho. Restam aí três partidas pela ordem Guarani, Tombense e Macaé. Quer dizer, nesse paralelo de primeiro turno com o segundo turno, somando os confrontos, o Botafogo, no mínimo, ele empatou. Por exemplo, o Juventude, ele empatou fora, empatou dentro. O Ipiranga, ele perdeu lá, mas ele ganhou aqui. Então, o Botafogo não tem nenhum confronto, neste momento do campeonato, que ele tenha perdido, por exemplo, perdeu... Perdido e perdido. Perdido e perdido. Perdeu aqui e empatou lá, perdeu lá. E a única possibilidade dessa matemática que você está fazendo é com o Tombense, porque perdeu lá. É, e ele vai ter que fazer. Ele vai ter que jogar aqui. Porque a única possibilidade do perde-perde é com o Tombense, com os outros. Ele ganhou do Macaé aqui, muito provavelmente, empatou com o Macaé aqui, não é? Mas o Botafogo já vai se encaminhando para quantos jogos invicto nessa competição aí? Sete. Sete jogos, hein? Perdeu lá em Tombos e depois não perdeu mais. É, perdeu mais. O Guarani é líder, tem 31 pontos, ele já está classificado. Eu quero lembrar que essa classificação do Guarani, ela não é matemática. Mas todos os treinadores que nós aqui da W Sports entrevistamos, todos dizem que com 30 classifica. Todos. Então o Guarani, pela matemática dos técnicos, já está classificado. Botafogo é o segundo, 27. Terceiro, Ipiranga, 26. Quarto, Boa Esporte, 26. Quinto, Juventude. Eu queria também chamar a atenção para outro detalhe interessante. Vamos supor que aconteça um desastre segunda-feira que vem. Que o Botafogo perca do Guarani. O Botafogo ainda não sai do G4. Por quê? Porque o Juventude tem 24. O Juventude vai jogar fora também. Quero lembrar isso. Vamos ver, vamos supor que aconteça um desastre. O Juventude tombe esse amigo, lá em Tombos. É, entendeu? Então, vamos supor que aconteça um desastre do Botafogo perder e do Juventude ganhar. O Botafogo não sai do G4. Porque o Juventude faz o mesmo número de pontos que o Botafogo, mas o saldo de gols do Botafogo, ele é 5 gols pró. Então, o Nando falou ontem no possível desastre do Botafogo perder de 2 a 0. O Juventude ganhar dos tombos de 3 para entrar, sim. Então, o Botafogo tem uma gordurinha ainda. Aquela gordurinha de canto de bife, não é gordura de picanha que é grande. Então, assim, só para lembrar. Claro que o Botafogo vai ter que vencer o Guarani, não é? Então, ali os quatro primeiros colocados, Guarani, Botafogo e Piranga e Esporte. Juventude com 24, sexto Tombense com 20... Quinto Juventude com 26, sexto Tombense com 24, sétimo Mojimirim com 21, oitavo Macaé com 12, nono Portuguesa com 11. Ali está definido, né? Se tem uma coisa que já está definido nisso, é que o Guaratinguetá já caiu e que a segunda vaga fica entre Portuguesa e Macaé. O Guaratinguetá está igual ao Guarani, ainda não está matematicamente, porque faltam três jogos, são 12 pontos. São nove pontos. O Macaé vai para 13. Nós estamos bem de matemática, faltam três jogos, faltam nove pontos. Vocês param de fazer contas. É, são 12, ele vai para 13. Por que Deus! Então, se o Macaé empatar o próximo jogo e o Guaratinguetá não somar pontos, ele aí já vai para o Vinagre. Então, está aí. Então, a situação do Botafogo, ela é bem tranquila agora. Nossa, é verdade. Tranquilaça mesmo, vai ficar o Botafogo ganhando do Guarani e o Juventude perdendo. É isso. Porque aí o Botafogo abre sobre o Juventude uma cacetada, abre seis pontos acima do Juventude. Faltando seis pontos. É, não perde, não perde. Então, é isso aí. Muito legal. Está aí, portanto, essa matemática toda que a gente está fazendo aqui. Pois não, temos comentário no Facebook agora com o Antônio Lupe. Vou mandar um abraço primeiro para o Tiago Ávila, lá de Erechim. Tiago Ávila! O Ipiranga vai se classificar, hein, Tiago Ávila. Nosso querido amigo lá de Erechim. A famosa Erechim, linda cidade, bem legal aí, viu? Ele adora comer naquela churrascaria, coxilha dos pampas lá de Erechim. Que é alto uruguaio da churrascaria lá. O Jadão Azarato foi lá, está fechado. É, está fechado. Boa tarde, Rochinho. Claudinei Toledo, Nandilupe. Espero que o próximo jogo do Botafogo contra o Guarani e a torcida compareça com um bom público, pois o Botafogo está fazendo bons jogos. Falei isso a semana passada na Rádio 79. Não vou nem falar em 10 mil, hein? Vou nem falar em 10 mil. Se não tiver 8 mil pessoas segunda-feira no campo do Botafogo, vai ficar triste, bem triste. Rapaz, 8 mil tinha no Moisés do Carelli para Ponte Corinthians, cara. É uma vergonha, né? Série A, baita jogão desse, só 8 mil lá. E o Botafogo vai lançar agora uma promoção recentemente, né? A promoção é compra o ingresso e ganha o ingresso. Vai ganhar outro para o mesmo setor, ou seja, se você comprou um para a arquibancada, você ganha outro para a arquibancada. Comprou na cativa, ganhou outro para a cativa. Aí fala assim, mas e os sócios? Os sócios terão direito a dois ingressos, para dar para a sogra, para o primo, para o sobrinho, para a avó, para a tia, para a mãe, para o irmão, quem que seja. Então, comprou um, ganhou outro, a expectativa de um bom público, então, e esse outro ingresso era bancada pelo Botafogo. Comprou, ganhou. Mas se o cara levar a sogra, por exemplo, ele pode deixar na torcida do Guarani? Não. Com a camisa do Botafogo? Aí fica a critério da sogra, né? Então, promoção, comprou um, compre um, leve um. Pelo amor de Deus, hein, gente? Compre um e leve mais um ingresso. Vamos deixar que a rivalidade aconteça apenas dentro de campo, né? Porque o histórico entre Botafogo Comercial com o Guarani não é nada legal. Vamos ver, é um jogo, aliás, 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 Polícia Militar de Ribeirão Preto, atenção, hein? Atenção. Mais um intervalo e a gente volta já, já, para falar mais do Bota e mais do Leão. Até já. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Ih, a patroa está ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô, Marcelo. Está com medinho. Atende logo. E, ó, fala que está no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Estou no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você quer mais. Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90, você pode ter, além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental+. Ligue 0163512 9550. Abasteça no posto colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do posto colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o posto colonial. Aqui, combustível é coisa séria. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras, tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligada em você. Eletronarras, na rua Roque Nacarato 81, Ribeirão Preto. Telefone 163630 1818. 3630 1818. Eletronarras, ligada em você. Agora vamos falar da rodada da Copa Paulista, os jogos e os resultados. O grupo do comercial ficou assim após a rodada desse final de semana. São Carlos 4, Independente 0. Batatais 3, Matonense 1. Comercial 1, Ferroviária 1. Rio Claro folgou e não perdeu a posição de líder. Vamos dar uma olhada aí como é que ficou o grupo do comercial. Rio Claro tem 19, Ferroviária 18, Comercial 18. Agora, o Rio Claro também está incomodado ali, porque comercial e ferroviária. E pelo que eu vi ontem de Ferroviária e Comercial, Rio Claro vai ter briga boa. E o São Carlos com 12. O Independente que estava ali, Mortinho da Silva, de repente, já tinha até chamado a família, mas ainda era uma boa notícia. Já saiu da UTI e está lá no quarto. Pode pegar a quarta vaga ali do time do São Carlos. E a Matonense já foi. Eu não perdi o São Carlos ontem por 4 a 0. Se ganha do São Carlos, estaria ele com 12 e o São Carlos com 9. É verdade. Então está aí o comercial, na verdade, já está classificado. Quantas rodadas faltam aí? Faltam... Faltam 5, não. Acho que 5. 4, né? Porque o comercial joga 3 e folga 1. Faltam 4 rodadas. 4 rodadas. O comercial já está lá, faz uma boa competição. Olha, o futebol de Ribeirão Preto, Nando Medeiros, está indo muito bem. Obrigado. Está bem, está bem. Para quem é pessimista e acha que o futebol da cidade acabou, é interessante que esses caras falam que o futebol acabou, mas eles nunca vão no campo, nunca compram um sócio torcedor. Né? Então, na verdade, não foi o futebol que acabou. Quem acabou é quem diz isso. É verdade. Você sabia que hoje é aniversário de Breno Augusto e Finelli Martins? Ah, é? O Breninho? Parabéns. O Breno está fazendo aniversário. Está fazendo 38 anos, eu acho, se não me falem a memória. 39, né, Breno? Ou seja, eu vou ligar para ele. É, errei. 39 anos. E o Breno está comemorando um aniversário diferente, né? Com a campanha que está fazendo o comercial, nessa reconstrução, né? Nessa era pós-Lacerda, essa gestão pós-Lacerda, onde todos os carros tiveram que ser ajuntados, né? E ele está fazendo agora, junto com o Chiari, com o Rodine, com o Rangelio Scandiuzzi, com o Zé Lourenço, nosso querido Zé Lourenço, parceiraço, né? Está fazendo aí a reconstrução do comercial. Então, eu tenho certeza que ele tem motivos de sobra para comemorar um aniversário bacana hoje. Até porque ontem, com a promoção que foi feita lá em Palma Travaço, tá bom, não foi o tanto de gente que a gente gostaria e achava que poderia ir. Foram 1.320 pessoas, não é isso? Não, 1.131 e poucas pessoas. Mas, mesmo assim, se você for fazer a continha, praticamente dobrou o público que estava indo ao estado, aqueles 600 e pouco e tal. Então, já é um sinal muito legal. Legal, a gente não tem entrevistas do Botafogo hoje, porque o Botafogo está chegando de noite aqui em Ribeirão Preto, né? Mas, amanhã, as entrevistas, o Botafogo teve que fazer escala demorada e está chegando aqui para lá depois das oito horas. Mas, a CBF mostrou um pouquinho o antes e o depois do ouro olímpico da seleção masculina. Vamos ver. Oi, Ev. Oi, Fogba. Nossa. Renato. Oi, o malandrão. Oi, o banidão. Oi, Thiago Maia. Esse aí é o... Pala, mulher! Boa, né? Boa, né? Boa, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.